O que foi que houve? Eu disse, não, comprei três caminhões, porque não era ele dizendo o tempo todo, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança, estou com as três porra, estou com os três caminhões parados, a sorte é que eu tenho um amigo meu que tem uma vacaria, disse, Zé, vou lhe entregar umas cargas de estrumo, tu já pensou, Zé, eu tenho que entregar bosta agora, depois desses anos todos. Zé, campanha política era boa antigamente, Zé, que os vereadores não tinham nada, era pobrezinho lá no sítio, pobre mesmo. E o povo sempre pediu as coisas, aí chegavam aquelas véias, vereador, dá para me arranjar quinhentas telhas? Só se eu descobrir a casa de mamãe para lhe dar essas telhas. Vereador, me arranje dois reais para eu completar o leite do meu menino, ele só tinha completo com água, rapaz. O que eu gostava mesmo, Zé, era das bujingangas com o cabadava nessas campanhas políticas. Cochão de capim, vale para botar ganha na motinha, sapato, camisa. Agora tinha dois negócios especial, óculos e dentadura, a velha chapa. Óculos, o prefeito chegava logo, junho, faça aí, sem pares de óculos. Agora faça, no grau 7, eleitor não tinha direito de levar receita para fazer tudo direito e não. Grau 7. Aí junho dizia, oxe, mas como é esse negócio, meu patrão? Eu disse, não, porque de 7 para baixo pega todo mundo e de 7 para cima também, então 7 é um grau intermediário. Meu amigo, o Zóca era no balaio, chegava a pobre das véias do sítio. Não, esse a minha vista está embaçada. Ah, melhorou muito com esse. Porra, tudo certo. Posso levar três? Que pobre gosta de uma promoção. Três, Zóca, minha comadinha. Ela disse, é um para perto e um para longe. Ela disse, e o outro? Ela disse, para procurar os dois quando perder dentro de casa. Não, não, vai levar só um. A velha bota o Zóca. E era uma lente antiga, meu povo, que saiu de linha. Mira e Lux. A lente era grossa nas bordas e fina no meio. Você botava o Zóca e fazia. Ficava aquele olhinho de cobra no meio, bem pequenininha. Quando a velha botou o Zóca, o Zóca e fez. Lá vai ela. Chegou na porta, abriu a bolsa, pegou umas moedas. Ele disse, ei menino, me dê um caixa dessa pitomba. O menino disse, minha tia, isso é coco. Onde a mulher está, a senhora está vendo pitomba aqui? A reduzida. A reduzida era grande. Dentadura, meu Deus. Dentadura. A pobre das mulheres não tinha direito de provar. Não. Prefeitão, o prefeitão velho, no protético. Faça, sem pares de chapa, unissex. Unissex, ele achava, era porque dava em homem e mulher. Quero ver meus eleitores rindo. Aí o protético caprichava. 42 dentro em cima, 38 embaixo. Essas veinhas que você ainda vê no interior, nas feiras do domingo. Aquelas veias com a chapa não cabem na boca. Ela não consegue fechar a boca. A boca fica... parece que ela está com um patamanco na boca. A frente da boca fica parecendo na tela de uma F4000. Desaprende a falar. E só fala cuspindo. Aí o cara chega. Ô, dona Joaquina. A da Mastor ainda mora lá no sítio. Aí ela. Mas a chufa, 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 chufa. Aí a chapa quer cair. Aí ela. Mas a chufa, chufa. Um bebo de lado. Olha ela pra cima e diz. Essa porra dessa velha não é daqui não. Isso é do estrangeiro. Que porra foi que ela disse, rapaz? Que porra é essa? Pior. Que aqueles prefeitos antigos já tinham botado pai, filho, irmão, menino. E ele está indo para a reeleição. Chega o babão. O secretário. Prefeito, esse ano está difícil. Não venha não. Eu não vou me aposentar com derrota. Botar rural na praça avisando. Quem quiser pedir as coisas, que venha. Venha. Que eu vou dar tudo. O povo chegando, o cabanotando. E o prefeito em cima do muro. Calma. Ah, os colchões de capim, pneu de bicicleta, cama de ala. Lá vai. E aquele pedindo aquele troço. Chapela, saco de cimento, telha. E ele anotando. 200 telhas aqui pra dar uma zefinha. Uma carrada de barra pra não sei quem. Um menino abestalhado desses do sítio. Que cresceu demais. A orelha no cangote. Lá vem ele. Prefeito. Eu sou noivo, mas é mesmo que não sei. O prefeito disse, que média é essa? Não, prefeito. É porque eu não tenho aliança. Como é seu nome? Ele disse, Geraldinho. Bota aí, Geraldinho. Botou. É um padre da aliança. Trouxe as medidas. O povo no sítio faz medidas com o cordão. Amarra o cordão no dedo, dá um nó e tal. No outro dia, o prefeito ganhou. Aí veio quem pediu e quem não pediu. Ninguém gosta de perder. A multidão. Derrubaram logo o muro da casa do prefeito. O prefeito não me já vai. Ele falou, prefeito, prefeito. Já vai. O vale das telhas. O vale não sei o quê. Dando os vales. O mago não consegue chegar na frente. Mas é tanto assim. Parece o boneco de Olinda. Passando de cima do povo. Ele de cá gritando. Prefeito! Prefeito! O prefeito não me já vem. Quem olhava ele? Aí o prefeito disse, bora, distribui os negócios. Tem um safado ali com onda para o meu lado. Prefeito! Ah, tinha aquele grito. O prefeito olhou e ali. O prefeito disse, vem cá. Vem aí se eu prometi dar o rabo a alguém com o cabalho. Porque eles prometem mesmo. Não brinque não. Eu digo, Vicente, passamos pelas eleições, dois turnos. Tudo certo? Ele disse, tudo. Agora, Zé, do jeito que esse mundo vai. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, o que foi, rapaz? Olha, olha, olha. Dois homens de mão dada. Deixe para lá, Vicente. O que é que você tem a ver com a cor da pele dos outros? O que é que você tem a ver com o credo ou a religião dos outros? Torcida por time. Cara, o país da gente tem que ter preconceito por outras coisas, bicho. Por fome, por roubo, por falcatrua. Esse sim é o nosso preconceito, rapaz. Agora, preconceito porque o cara tem outra preferência sexual. Zé, você está assistindo muito a televisão. Não dá para mim, não. Não dá para mim, não. Eu sou do tempo que homem foi feito para mulher e chave para fechadura. Ou tu acha bonito, Zé? Ou tu acha bonito? As professoras estão ficando doidas. Não pode reprovar. Que hoje é uma fábrica de jumento. No Enem saiu aí, Zé. Acaba perguntar, quem foi Dom Pedro II? E o infeliz responder. Primo de Dom Pedro Minuto. Sobrinho de Dom Pedro Ora. Dom Pedro II. Prova de biologia. Que são glândulas? Ele botou, é os meninos que ficam detrás das traves pegando as bolas. Gandula. Essa é a fábrica de jumentos, Zé, que nós estamos formando. Aí a professora faz. Feminino de homem. Um grita lá. Viado. Tá certo. Não tá certo? Tá certo. Tem que dar a nota. Feminino de mulher. Sapatão. Tá certo. A outra do outro lado. Pode ser chupa-charque? Pode. Anota. Tudo direitinho. Zé. Casou, foi dois homens, Zé. Tá certo, Zé. Que ele casasse, fosse pra lá, pra vida dele. Malcaba casar. E ainda adotar um menino de seis anos, Zé. Como é que fica a cabeça desse menino? Bichinho entra no banheiro, tem um safado nu, tomando banho. Papai. Que lapa de rola, papai. E o safado disse, tu não viu a de tua mãe, das duas da minha. Isso é safadeza, Zé. Por isso que eu quero votar por cintos, Zé. Eu não quero me encontrar mais com ninguém na cidade, não, Zé. Virou esculhambação. As mães de hoje em dia... Zé. Deixa eu lhe dizer só uma coisa, meu compadre. Zé, eu fui perder a minha virgindade. Eu tinha 15 anos de idade, Zé. Hoje em dia, menino, menino, de 7, 8 anos, é dentro da putaria. Numa média de um tá de valtizar, porque é o valtizar pra cá, a valtizar pra lá. E as mães, feito umas lesas. Não. Ele não tá vendo nada demais. Ele tá jogando o dry mandrache. O dry mandrache é um caralho, rapaz. Esse fresco tá atolado na putaria. Menino de 7, 8 anos, sabe mais safadeza do que a gente, Zé. Meu neto, Zé, chegou com o tablet daquele. Aí disse, ó, e vou aí, hein? Aí eu fui ver. Que galega da porra, rapaz. O cabelo parecia as crinas de um cavalo palomino. Bem branquinho o cabelinho dela. O zóio azul. A ventinha afilada. A boquinha é dessas bocas da moda, né? Boca de piaba mesmo. Ai, linda. Os peitos, Zé, parecia doce cabide. A cinturinha, olha. E eu, quando chegou aqui embaixo, uma rola. Eu digo, ei! Vai pra lá, Satanás! Fim de Beuzebú! Sabe o que foi que meu neto fez? Voinho! É assim mesmo, eu digo, assim mesmo o quê, safado? Isso é montagem. Que montagem, voinho? Na Índia tem não sei quantos milhões desse tipo. Nos Estados Unidos também já estão registrando assim. Eu digo, registrando, filho? Se é, pai, já tem masculino, feminino e transgênero. Eu digo, quer dizer que transgênero agora é mulher com rola? Como é que ela é índia? Que tribo é essa que eu quero entrar lá pra tirar raça? Eu digo, índia é assim mesmo, rapazes. Que conversa é essa? Índio só aparece com os cantinhos rapados quando a Rede Globo vai fazer documentário. A Rede Globo não admite ter nada falhando. Primeiro, as índias que ela pega é de 14 anos pra baixo. Porque de 14 anos pra cima, os índios já tem pego. Zé, e índio não alisa. Na mão, veja as véias como é lá na tribo. Os peitos no chão. Veja a hora elas tropeçarem. Porque os índios não alisa. Interou 15 anos na tribo, Zé. O índio sai, pega um peixe, uma. Mata um macaco, outra. E a vida dela é essa. Ele não quer ter trabalho com nada, não. Aí é só, olha, pá, 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 as bichinhas. E é puxando os peitos. Ninguém sabe como é que índio trepa, não. Porque se existir um peito fuleiro, é dessas índias, né, meu irmão. Eu digo, não. Mas ele disse, não, Zé. A Rede Globo aí pega as novinhas de peitinho duro, as bundinhas, tudo bacana. Mas, Zé, se você chegar, de repente, numa tribo, sem ninguém estar esperando, aí você vê o desmantelo. Eu digo, como é, Liz? Aquelas índias véias, das canelas cinzentas, os pés de paeta, aquele cuzinho de gaveta. Um cipó dentro da bunda, enrolado na cintura. Um menino escanchado, chupando um peito. Outro dentro de um saco atrás, parece que está tocando saxofone. A índia com um chibiu parecendo um peba. Parecendo um peba no tambor, todo frocado. Ela com uma tábua nos beijos, se dizendo, Amomodiei, Amomodiei, Amomodiei. Isso é índio? Eu digo, rapaz, isso não existe não, rapaz. Ele diz, Zé, eu não gosto mais nem de falar. Porque nem índio tem mais que preste. O mundo está se acabando, Zé. Está se acabando. Você chega, não tem mais matuto. Aquele matuto bom, quando você chegava, ele estava com a mão aqui atrás. Aquele que quando estacionava, olha. Tem mais não, aquele matuto. Zé, os matutos de hoje, estão tudo usando camisa com número, porque eu nem sabia que estava emplacando matuto. Matuto. Pode olhar que tem um matuto aí, com a camisa com número. Tem um ali que está fazendo assim, olha. Não adianta não, que eu vejo tudo. Eu gosto, Zé, daqueles matutos bacanas. Não tem mais não. Eu gosto daquele matuto bacana que quando chegava na frente da igreja, ele quer saber das coisas primeiro que todo mundo. O padre, do lado de lá, o povo de costa, e ele aqui. Padre, quero falar com o senhor. E o povo olhando para trás, e o padre, Ave Maria, cheia de graça. Padre, eu quero falar com o senhor. Ele, sim, sim, sim. Já escolheu a boa missa mesmo? O que é que você quer? Ele, padre, eu queria perguntar um negócio para o senhor. É pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? O padre disse, claro que é. Ele disse, então devolva o dinheiro do meu casamento. Vamos me animar. Matuto sabido. Aquele matuto que nunca vem na cidade grande, mas quando vem quer dar uma de entendido. Desce na rodoviária, pega logo um táxi, bate a porta e diz, Rapaz, me deixa aqui no centro de Campina. Acaba, ffff. Diz, quanto foi? Acaba, disse 60, ele. Tome 30. Acaba, disse, como é, meu amigo? Ele disse, não deu 60? Tome 30. Deu 60, rapaz. Ele disse, e eu vim só? Vamos rachar. Eu dou 30 e você dá 30, rapaz. Acaba, disse, vou deixar você na delegacia. Rapaz, matuto. Tem uns matutos que nunca foram pra canto nenhum. É de Lagoa Nova pra Lagoa Seca. De Lagoa Nova pra Lagoa Seca. Numa veranei véia, pegando frete. É só o parente de Cardoso que tem aquela cachaça com paia de bananeira. Aí o cabelo chega e diz, homem, tá lá. Lua cheia, bonita, que essa região aqui, quando a lua é cheia, é cheia de verdade. E o véio fumando aqui o cigarro. Aí chega um menino. Menino é bicho que faz pergunta invocada. Aí olhou assim e disse, seu Miro. Olhou pra lua e disse, o senhor que é um homem que viaja muito. Olha. Lagoa Seca, Lagoa Nova. Se é um homem que conhece o mundo. Qual é mais longe? Londres ou a lua? Aí o véio. Deu uma cuspida. Aí olhou pro menino assim e disse, você tá vendo Londres? Aí o menino disse, não. Olha a lua ali. Claro que mais perto é a lua. Eu digo, Vicente, eu já entendi tudo. Você não gosta de mulher. Você voltou do rio cheio de vício. Não, Zé, eu gosto. Eu gosto de mulher. Só que eu não caio mais em conversa mole de mulher. Eu aprendi o que é mulher bem direitinho. Eu digo, que é isso, rapaz? Aprendi. Minha mãe me dizia, filho, cuidado. Cuidado. Cuidado quando for casar, pra não casar com mulher mais pobre do que você. Porque se você casar com uma mulher mais pobre do que você, você vai desafiar a lei da matemática. Vai dividir nada pra dois. Filho, essas danadas entram no casamento só com o Chibiu e o Tito Eleitor. Quando se separa, minhas coisas. O que foi que ela trouxe? Mandaram pegar o cachorro e os meninos e tirar por dentro? Eu digo, Vicente, uma mulher pra te aguentar, troço. Tem que ser uma mulher muito bacana e muito bem remunerada. Zé, mulher, bicho doido. Você tem que prestar atenção. A minha mesmo. Toda vez que eu vou no shopping com ela, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Comecei, aí eu digo, sabe, na cor, vou botar um apelido nela na internet. Botei o apelido dela de, aí pede. Aí meu sobrinho disse, tio, e o senhor dá de beijo. Então, senhor, aí pode. Zé. Eu disse a ela, quando eu morrer, eu quero que mande me incinerar, me cremar. Toca fogo em mim pra ficar só as cinzas. E pega as cinzas e sacuda dentro do shopping. Eu digo, xixi, pra que isso, rapaz? Ele disse, só assim vou ter a certeza que ela vai me visitar pelo menos quatro vezes por semana. Porque se for no cemitério, ela não vai, não. Zé, a mulher veio ao mundo pra matar, pra acabar com o homem. O homem que abra do oi. Porque o pobre do homem tá aposentado. Aí, ó, ele já deu os cabelos, o dinheiro, a paciência, a tesão, ele já não tem mais nada. Quer com uma mulher dessa, quer com um homem desse. Mas ela fica insistindo até matar ele. O pobre do aposentado, ela bota logo apelido americano nele. Fica chamando ele de Jaque. É o tempo todinho. Jaque, tu não faz nada, vai dar um banho no cachorro. Jaque, tu não faz nada, vai levar o tambor de lixo lá fora. Não é? Zé. Um homem, se ele parar dois minutos, pra prestar atenção bem direitinho no que a mulher diz, não dá três meia e ele tá doido. Porque a mulher sabe, a mulher é inteligente, ela sabe que ele raciocina lento. O que é que ela faz? Pega o assunto do mês todo, ó, espreme. E conta o pobre do marido em três minutos. Ele pensa que tá ficando doido. Porque a conversa é ligeira demais, ela chega pra ele e diz, filho... Olha, ontem eu fui na farmácia, mas eu vi um cachorrinho tão lindo, eu queria ir na casa de uma mãe, porque eu tenho que comprar uma bolsa pra dizer que minha, porque o Joãozinho tem que fazer a matrícula dele na natação. O Rosinha quer que conserte a bicicleta dela, porque no final de semana está indo... Tá bom, bichiga! Ah, isso aqui é assunto que só agota, viu? Zé, eu conheço mulher. Quando uma mulher lhe pediu uma coisa, dê logo. Você já ouviu falar na sua vida que uma mulher desejou uma coisa e não conseguiu? Nunca. Ela consegue na hora, com meio minuto, com um minuto, com três horas, com cinco horas, com dois anos, com dez anos, mas ela consegue, porque ela já vem de fábrica, Zé, com um chip instalado, que elas conseguem tudo. Como é o nome desse chip? Eu diria, eu não sei, diz, o moído. Não tem homem no mundo que aguente moído de mulher. É mesmo que você tá com a cabeça dentro de um viveiro de periquito e os bichos... É pra lhe matar a vozinha afiada. Você chega em casa morto e cansado, aí ela já sabe. Filho, me dê isso assim, assim. Aí você diz, vou tomar um banho, filha, e depois a gente conversa. Aí ela vem atrás. É isso mesmo, se fosse pra japariga, já tinha dado. Agora, quando vai pro povo de casa, que a gente tá cansado de fechura... Aí você, pá, fecha a porta, ela vai pra janela. Vou dizer aos meninos, tirando as coisas de carro, pra ter esse monte de rapariga, essa esquenga safada. Tá bom, eu dou. Tá bom. Dê logo. Quando ela chegar e dizer, filho, tá dado. Não queira nem saber o que é. Pra não se estressar. Eu digo, rapaz, tu não gosta de mulher? Gosto, Zé, eu gosto de mulher. Agora, se as mulheres saíssem tudinho e fossem pra NASA, os astronautas que tem lá, pegavam o foguete e iam embora pra Lua, mas nunca pisavam aqui. Eu digo, por quê? Ele disse, porque ninguém entende mulher. Nem os astronautas. Porque a mulher é um ser diferente. A mulher é tão invocada, Zé, que ela faz a pergunta, ela mesmo responde, e ainda fica com raiva. Você chega em casa, ela tá na porta. Aí, quando você chega, ela olha pra você e diz, tava onde? Já sei, com as raparigas. Aí sai. Você não falou nada. Mas ela já disse tudo. Eu digo, não é assim não, Vicente, tu tá aumentando muito. Não tô aumentando, Zé. A mulher tá aqui na terra, simplesmente, pra tomar tudo do homem. Ela deixa... Você já viu, Zé? Uma ex-esposa levar uma cocada pra um ex-marido. Uma cocada. Ela vai buscar alguma coisa. Levar, não. E se ela lhe der uma cocada, pode ver que tá envenenada. Zé. A mulher veio pra tomar tudo. Pai tava num bar, brincando, buscava bebendo, aí um dizia, Qual é o bicho que come mais mel? O outro disse, É a abelha. Aí ele disse, Acertou, beba. Aí o outro, Pá. E pai atrás. O outro disse, Qual é o bicho que come mais madeira? O outro disse, É cupinha. Ele disse, Acertou, beba. Aí o pai disse, Posso brincar? O cara disse, Se eu miro, o senhor quer brincar? Ele disse, Quero. Qual é o bicho que come mais terra? O cara disse, Se eu miro, Eu não sei não. Ele disse, Tabaco. O cara disse, O que é esse seu miro? Tabaco come terra. Ele disse, Tem um ali que já comeu, Um sítiozinho que eu tinha. Dois terrenos na entrada da cidade. E está atrás de tomar a chave de um projeto, Minha casa, Minha dívida. Ô bichinho para comer terra. Vicente. Você não me engana, Tu não gosta de mulher. Zé, É dois tipos de coisa que eu não gosto. É esse povo falso e pobre. Eu digo, E tu não é pobre e miserável. Como é que tu não gosta de pobre? Ele disse, Pobre tem um desenho. Se você botar um capu na cabeça de qualquer cristão, Se ele chegar na casa de um pobre, Ele diz, Aqui é a casa de um pobre. Eu digo, Por que? Ele disse, Porque quando você abre um portão na casa do pobre, Vem logo com um ferrouro na mão. Lá de dentro, Aparece um cachorro, De raça não definida, Atendendo pelo nome de viludo, Amarrado num fio de antena, Querendo lhe morder. Aí você bate o portão, A dona, Lá de dentro, Entre filho, Ele não morde. É um cachorro capado, Que a gente tem aqui no sítio. Eu digo, É comadre, Eu estou com medo dos dentes, Não é do cunhão do cachorro, não. Só porque é capado, Não morde. Ele vai me morder de ré. Se entra na casa do pobre, Zé, É aquele mesmo desenho. Toda casa de pobre, Não pode faltar. Uma toceira de espada de São Jorge, Uma lata, Com comigo ninguém pode. E um pé de peão roxo, Para espantar os oi grande. Em quem? Quem molesta, Vai botar oi grande em pobre. Zé, pobre é cheio de mungango. Zé, Pobre bota, Pilha em geladeira, Para recarregar. Pregador em saco de arroz. Pregador de roupa. Bota bombril em antena de televisão, Que eu nunca vi dizer, Que bombril limpasse imagem. Porque se bombril limpasse imagem, A torre da TV Borborema, Era só bombril. O pobre tem a mania, De quando termina, Que limpa o fogão, Botar uns paninhos, Desenhados, Coentos, Tomate, Cebolinha, E embaixo. Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Não pode errar o dia. Eu digo, Deixa de besteira, Rapaz. Ele diz, Porque pobre é desse jeito. E outra coisa, O pobre Zé tem um vício, Que tudo que ele faz de errado, Vai atrás de Deus. Amigo, Tu acha que Deus tem tempo pra pobre? Deus tá junto dos grandes empresários, Que é quem arranja emprego pra essa galera. Aí fica aquela moleque, Meu Deus, Me ajuda a pagar a prestação do meu sofá, Meu Deus? E Deus agora tem empréstimo, Consignado, é? Tá emprestando dinheiro a juro? Deus ajuda, Deus dá discernimento, Pra não fazer fiado, Sem poder pagar, Zé. Aí agora a gente chega, Lá, Na entrada do Recife, Rapaz. Ali em Abreu e Lima, Cheio de Kombi. Aí eu tô olhando, Zé, Tem uma Kombi com os pneus careca, Motor fumaçando, Toda cheia de ferrugem, E um adesivo atrás. Foi Deus que me deu. Tá errado logo o português. E eu fiquei, Zé, Olhando pra aquela Kombi, Toda fumaçada, Eu digo, Deus, Se tiver outra Kombi dessa, Eu não quero não. Pule minha vez, Dê a outro. Zé, Tu acha mesmo que foi Deus que deu uma Kombi, A um cabo aqui já tá lascado. Se fosse Deus, Tinha dado uma Mercedes, Uma BMW, Um Audi, Ali quem deu foi Satanás. Pra ele, olha, Acabar de se lascar. Eu digo, rapaz, Né, Não é. A gente não vê aí, rapaz, Monza. Monza faz mais de 40 anos que saiu de linha. O Monza agora tá feito peba, Saindo dos buracos. Aí eu passo, Tem um monza com adesivo, Dirigido por mim, Guiado por Nossa Senhora. Nossa Senhora tem tempo de aprumar carro de papudo, rapaz. Ele não apruma e não vê se os caminhões não arrancam a banda dele. Nossa Senhora agora, O cabinho achou o rabo de cana, Nossa Senhora vai aprumar o carro do cara. Eu digo, Nem é assim não. Ele diz, Pobre é malagradecido, Zé. É uma seca de lascar, E o povo quando aparece na televisão é chorando. A gente não tem nada. O governo não ajuda. Quando é depois, Dá uma cheia. Levou tudo que eu tinha. Minhas coisas. O governo não sabe se o caba tinha ou não tinha. Não pode ajudar por conta disso, rapaz. Pobre é malagradecido. Zé, eu passei no posto, Um chevette, rapaz, bem arrumadinho. Um adesivozinho. Presente de Deus. De lado um papelão. Vende-se. Não é um malagradecido. Nem recebeu o chevette direito. Já botou pra vender? Eu digo, não, Vicente. Isso já caiu de moda. Não existe, não. Todos nós somos irmãos diante dos olhos de Deus. Vem com esse tapia, não. O rico é diferente. O rico é bacana. O rico, Zé. Quando eu vejo o rico de longe, Eu já sei que ele é rico. Ele é fininho. Não tem barriga, calcinha, sacada. Os dentinhos, branquinho, tudo retinho. Porque o rico só se acorda às duas horas da tarde. Já economizou o café da manhã, o lanche e o almoço. Então, economizou o dinheiro, ele é rico. Aí, se acorda às duas horas da tarde. Aí, toma um chá com a bolacha integral. Cinco horas, entra na churrascaria. Come muito. Dez horas em casa. Toma dois dedos de leite pra não dar azia. Olha. Rico. E o pobre? Zé. O dinheiro do pobre é pra gastar com comer. Os pobres é tudo gordo, bolado. Escorrendo aquele óleo dízio na rua. Ele suando. Ele... O pobre não anda mais, não. Ele nada na rua. Você veja. Se afogando em banha. Lá vai. É um picolé na boca. É um pastel no bolso. Um bolo no outro. E ele... Diferente do rico. Zé, entra na casa do rico de manhã cedo, no banheiro, pra você ver. O rico. O rico vai fazer suas necessidades. É aquele estoletinho. Parece um gatinho. Aquele estoletinho fininho. O pobre não é todo fila brasileiro que dá uma cagada daquela, não. É de encher carro de mão. Eu digo, mas rapaz, esse pobre é desmantelado, rapaz. Você não vê? Como é o café do pobre? O pobre se acorda de seis horas da manhã, olha, o café dele. Um cuscui. E não é do pequeno, não. É um cuscunhão. Oito ovo. Dez pão assado na brasa. Queijo quai, queijo manteiga. Bolo de três tipos. Canjica, pamonha. Uma infelite, uma bolacha, custo-benefício zero. Que você dá uma mordida nela, o resto cai no chão. Ela é conhecida como suja casa ou sete capas. Que aquela infelite, aquela bolacha, era para vender em bornal. Feito jumento, come milho. Para você pendurar o bornal aqui na orelha e comer a bolacha aqui. Para esfrigar e cair dentro do saco. O pobre não para de comer. Ele ainda está com aquela papa de bolacha na boca. Com café, com leite, toca uma sineta lá fora. Dê, 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 dê. Olha o picolé. Ele com a boca ainda cheia. Tem de quê? É um infelite para comer. Zé, eu gosto do rico. Você vê o rico. O rico vai fazer exame de fezes, exame de urina. É uma classe. É uma classe, Zé. Ele compra aqueles potinhos. Quando é de manhã cedo, olha. Lavar mão. Higiene. Você sabe que o sabonete do rico, Zé, é aquele líquido. Ele vai... Lava mão. Lava rolinha. O médico manda. Dispense o primeiro jato. Aí ele... Aí pega o tubinho. Aí passa com a rolinha. Bem ligeirinho em cima da boca do ouvido. Cai três pinguinhos dentro. Só é o que precisa para fazer o exame. A média. Vixe. Rapaz. O rico é um zelo tão grande com a média. Ele pega aquela paletinha que vem dentro do potinho, olha. Tira só o verniz do tolete. Aquela capinha de nada, de nada. Só aquela nesguinha. Aí, ó. Dentro do potinho. E o pobre? Eu digo, eu não sei não. Ele disse o pobre. O mijo vai num garrafão de água mineral. Chega, vai fumaçando. A média é dentro de uma lata de Neston, dessa de 500 gramas. E não é faltando dois dedos para encher, não. É paleta. Tira o rótulo. Aí quando chega lá... Plá! No laboratório, em cima. A atendente desse bota, pelo menos o nome. Aí ele bosta e prende na lata. Zé. Eu digo, não, não, Vicente. 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 Vicente, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu não quero conversa com você, não. Eu já notei que você não gosta de gente. Não gosto, Zé. Você está fazendo uma má impressão minha. Você pensa que eu não gosto? Eu gosto. E gosto de ver aqueles casais que envelhecem juntos. Vizinho lá de casa, Zé. Tem um cara que completou 50 anos de casado. Que coisa linda. Com a mesma mulher. Já não dou valor um velho safado que mora na esquina. 92 anos junto com a menina de 20. Isso é o tipo de amor real. A parte que ela mais gosta dele é a bunda, porque fica perto da carteira. Aí esse tem 50 anos, Zé de casado, chegou e disse. Mas compadre, por que tu não arranjou uma mulher a metade da tua idade? Uma menina de 20 anos. Vê eu. Casado há 50 anos com minha mulher. Sábado passado foi aniversário de casamento. Peguei minha mulher. Mesma caminha, carrentinha, carmezinha de cabeceira presa no espelho da cama. Eu me deitei nu. Minha mulher veio e se escanchou em cima de mim. Estava fazendo frio. Ela pegou o peito e fez um cachecol. E começou balançando, vácu, 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 vácu. E a cama veio, arreco, 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 arreco. Lá vai naquele. O espelhinho da cama, a gavetinha abriu. Meu revolver estava dentro da coisinha, caiu no chão, disparou. O medo da molesta, minha mulher teve. O medo foi tão grande. O medo foi tão grande, minha mulher travou as pernas. Eu revirei os olhos do Aivela, revirou mais três. Ao outro velho disse, foi o tiro, compadre, o elemento surpresa. E eu vou fazer com minha bichota. Na outra semana se encontrou os dois, disse, e lá. Ao velho disse, deu certo não. Deu não. A menina é muito danada. Olha, ela tem um piso no nariz, um na orelha, outro no umbigo. Ela anda com uns caras cheios de tatuagem, tudo bombado, os cabelos de pica-pau. Naquele dia ela chegou em casa e disse, velho vagabundo. Tô precisando sair com meus amigos com pagode e vou acabar com você na cana. Olha, compadre. Tomamos rum, tré, uísque, cerveja, vinho. E eu, ó. Seguro. Aí ela disse, não quer se entregar não, velho? Já que eu não acabei com você na cana, vou acabar com você na cama. Compadre, essa menina fez tanta da posição que eu não conhecia. Ela fez, beira de cama, parece, mas não é. Frangaçado, carrinho de mão, cospe-coste, até caminho, chuveirinho, folhinha verde. E eu seguro. Ela disse, vou apelar, velho safado, velho bandido. Inventou uma posição, compadre. Pé com cabeça, que ela chamou de meia nove. Começou a menina botando aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado, pegou o microfone e começou a narrar um jogo. Foi quando eu me lembrei do revólver. Eu digo, vai ser agora, compadre. Abri a gaveta, puxei um revolvinho que eu tinha, canela fina. Pá! O medo essa menina teve. O medo foi tão grande, compadre, que começou ela dando três peios na minha cara. Depois deu duas mordidas na minha rola. E de dentro do guarda-roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Obrigado, Esperança! Eu quero, se eu puder, se eu tiver esse direito, eu gostaria de agradecê-los pelo carinho. Esse ano estou completando 28 aninhos de safadeza com essa mala e esse chapéu véi. E quero agradecer a cada um de vocês, se sintam abraçados, porque vocês é que são responsáveis de eu ter chegado aonde eu cheguei. Chega uma fase de minha vida que vocês vão me ver muito, porque eu cansei de viajar. Cansei principalmente de avião, que é um negócio sem futuro. Para quem viaja a passeio é bom demais, mas como eu que viajava toda semana duas vezes e ainda ia sair do Rio para dirigir quadro de Faustão em São Paulo e Santa Catarina, eu não aguento mais. Primeiro que só tem duas empresas aéreas aqui na Paraíba. O voo é de três e meia da manhã, que três e meia da manhã é a hora de qualquer ser humano estar dormindo. Você chega no avião e não consegue dormir. Uma empresa quer lhe matar de diabético, porque três e meia da manhã é atrás de dar bombom. Senhor, bala. Eu digo, se a senhora não sair daqui, quem vai levar bala é a senhora. A outra mata você de fome, porque quer oferecer a gente para o de jejum uma barra de cereal com suco de soja nécta de pêssego. Que média é essa? Eu conheço suco de cajá, suco de umbu, caju, acerola, mas suco de nécta de pêssego, nunca vi nem falar. E para que serve barra de cereal? Nada. Aquilo é mesmo que você comer uma tampa de uma caixa de sapato. Aquilo até o peido é fraco, não tem sustância. Eu não vou trocar uma bufa de um cuscui com uma graxa de um bode em cima, por uma porra de uma barra de cereal. Sem contar que você não pode dormir em avião. Com aquele evento do 11 de setembro nos Estados Unidos, proibiram de a gente entrar na cabine. Não era bom quando a gente entrava para tirar foto com o comandante? E eu chegava para mentir no sítio, tirava foto com o comandante, eu digo, isso é um primo meu, só de avião desse ele tem menos oito. Proibido. Não pode entrar mais. Se a gente não pode entrar, o comandante não pode conversar, a gente não quer, eu também não quero conversar com o comandante, eu quero dormir. Aí fica o comandante com as perguntas que não tem pé nem cabeça. Você está dormindo aí, o alto-falante está em cima de sua cabeça, aí começa. Atenção, senhores passageiros. Aqui quem fala é o comandante dessa aeronave, para informar que nós estamos em uma altitude de 9.500 pés. Serve para quê essa informação? Eu vou pular, passar bem a altura, ou me deixou dormir, pelo amor de nosso senhor. Eu vou chegar lá, vou direto para a emissora trabalhar, pelo amor de Deus, não fale nada, eu não quero ouvir nada. Olha, quando você já está dormindo, pegando no sono, é o comandante novamente, para informar que a temperatura externa é de 45 graus negativo. Serve para quê essa informação? Homem, eu comprei a passagem aqui dentro, que porra eu vou fazer num free desse lá fora? Sem contar que a aeromoça chega para você e diz, o assento de sua poltrona é flutuante. Eu digo, ou fumou maconha vencida, ou cheirou o cu de um bode, um dos dois. Moça, eu quero é um paraqueda, onde porra eu vou com o assento de um banco? Parece que eu estou vendo a cena, atenção, o avião está caindo, todo mundo com o banco na cabeça. É uma doideira, né? Então eu deixei de viajar mais por conta disso. Os convites que têm chegado de televisão, para ir para lá, para Rio e São Paulo, eu tenho dito, eu não aguento mais. Eu quero ficar mais devagar, quero curtir mais meus amigos, quero aproveitar o que eu não consegui. Porque a gente, quando entra nesse embalo, a gente se dedica mais aos outros. E isso foi o que vocês me deram. Mas o que eu queria pedir mesmo, era que vocês, aproveitando esse momento tão forte, das perspectivas de um Brasil melhor, através das pessoas nas ruas, exijam mais dos vereadores de vocês, do prefeito, para que nossas crianças, se estiverem num horário na sala de aula, no outro estejam dentro de um ginásio, fazendo qualquer tipo de atividade. Nós não podemos deixar essas crianças na rua. O craque está dizimando a sociedade brasileira. E se continuar do jeito que está, ele já vai estar bem pertinho da sua casa. Isso é obrigação nossa. Essas crianças são o futuro desse país. Mas, pensem bem direitinho, tem motivo da gente passar e ver os ginásios de esporte com a corrente e um cadeado fechado? Vamos trazer essas crianças, ocupá-las, para a gente ter um país melhor. Era só isso que eu queria pedir de vocês. Uma boa noite. Beleza? Que papai do céu, levem vocês para casa na mesma paz com que todos vocês chegaram aqui. Uma boa noite. Matuto que desenrola tudo. Porque você vê, numa igreja dessa, como um matuto que diz as coisas. Pensa que o padre não sofre não? Sofre. O padre é bicho para sofrer. O povo encarna nele. A paróquia, os fiéis, cada um com um problema diferente. Além dos fiéis trazerem os problemas, ainda tem a diocese dando pressão nele. E para completar o sacristão. O sacristão é o pior que tem. Porque você vê, hoje você vai numa missa. Quem é que arrecada os dinheiros? Não, esse aí está queimado, compadre. Está queimado. Olha. O padre... O padre já me falou. Já me disse. Está queimado. O padre descobriu. Porque hoje em dia, quem é que arrecada o dinheiro na igreja? Quem é que arrecada, não é? A ajuda. As mulheres. As mulheres são quem pega no dinheiro. Porque o padre descobriu que o sacristão tinha um caixa dois. As notas grandes eram do sacristão. Ele dizia, essa é minha. Essa é do padre. E o padre rezando sem poder ir lá e vendo. O padre disse, vou pegar ele. Não é como um homem não. Vou pegar ele em confissão. Terminou a missa e disse, vem cá. Vai se confessar agora. Mas padre, vai se confessar. O padre entrou naquele biombozinho, né? Que tem aquela trelicinha. Vem no sacristão do outro lado. Aí disse. Filho. Filho está sabendo que estão tirando o dinheiro da paróquia? O sacristão sem vergonha dizia. Hein? Ele disse, você não é moco não. Filho está sabendo que estão roubando o dinheiro da igreja. Saccharam. Hein? Aí o padre saiu e disse. Não deu de doido não, rapaz. Você me vendo e eu vendo você e você dizendo que não escuta. Não, padre. Do lado de cá ninguém escuta nada. Que não escuta o quê? Cabra sem vergonha. Padre, vem para o meu lugar. Botou o padre lá de fora, foi para o lado de dentro aí e disse. Padre, o senhor está sabendo que tem um religioso aqui na paróquia comendo a mulher do prefeito? Aí o padre. Hein? É mesmo. Ninguém escuta nada do lado de cá. Nada, nada, nada. 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 O pobre do padre é quem paga a conta, meu povo. Porque o pobre do padre ainda tem que aguentar um bocado de coisa. Tinha um padre velho que ele recebeu a visita de um irmão dele que veio do Rio Grande do Sul. Passou uns dias com nós aqui no Nordeste. Aí quando foi um dia o cara chegou na casa paroquial. Meu irmão. Padre, meu querido irmão. Estou indo embora para o Rio Grande do Sul. Quero agradecer os dias bacanas que nós passamos juntos. Mas quero deixar de presente para você esse meu canário belga. Para que quando ele cantar você se lembre, meu irmão, dos momentos bons. O sacristão. Padre, me dê o canário para mim. Mas ele fica na tua, rapaz. Não peguei nem na gaiola. Como é que eu vou dar canário a tua, rapaz? Está ficando doido, é? Me dê, padre. O senhor só faz celebrar a missa. Para que o senhor quer canário? E o irmão foi embora e aí eu fico, me dê o canário. Porque o tado pidão, ele não pede, não é por necessidade, não. Ele pede por vício. Você pode ver que o pidão, você bota a mão no bolso, ele não sabe nem o que você vai tirar. Vai logo dizendo, me dê um. Você pega um chiclete, ele diz, me dê um pedaço. E o cabo enchei o saco, me dê, me dê o canário, me dê o canário. O padre disse, eu não vou dar canário, rapaz. O padre foi embora dormir, meia noite, o telefone toca. O padre pensando que era o irmão, vai atender lá na sala. Trim, 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 trim. E o padre já vai, aqueles padres de gordo. O padre pegou o telefone, alô. Do outro lado. E o canário? Homem, eu não vou dar canário não, rapaz. Destimuído, não ligue mais não. Não ligue não, porque eu não vou dar canário. Rapaz, pô, o saco de um, de duas, de três, de quatro, de cinco, de seis, de sete. O padre não dormiu, o zóio preto, o padre morto de canção. Celebrando a missa das oito. Comeu logo a missa pela metade. Quando está abençoando os fiéis, detrás de um pilar, o saco de um pilar. Olhava pra ele e fazia. Aí o padre não aguentou, não. Disse, vá se lascar, rapaz. Você quer me matar, safado? Você não me deixou dormir, seu condenado? Me perdoe, meu pai. Mas é porque esse cara tira a gente do sério, rapaz. Esse filhinho não deixou eu dormir, me dê canário, me dê canário. Pega esse canário com daolitude e fala pro inferno. Se lasque você e canário, rapaz. Aí aqui o sacristão já passou, pegou a gaiola e desapareceu. Depois de uns quatro meses, tinha uma mocinha se confessando com o padre. Aí ela dizia, padre, padre, eu tô tão feliz, padre, porque eu tô noiva, vou casar. Agora, padre, o meu sonho era casar virgem. Mais um... Isso é pra animar, é pra animar, é pra animar. Isso é um prêmio meu, eu pago ele pra rir. Olha, mas só ria quando terminar. Entendeu? Não ria antes não, que atrapalha, viu? Padre, olha, eu queria casar. Agora eu só queria casar se fosse, sabe, eu quero casar virgem. Mas meu noivo, padre, ele é tão insistente. Aí o padre disse, me diga uma coisa. Ele tem um canário. Aí ela disse, tem, ele disse, dê logo, olha, dê logo, ele vai encher seu saco. Aí eu digo, Vicente, isso aí é o padre que sofre, ele disse, não, Zé, o pastor sofre também. Sofre também porque se existir um negócio bom pra negociar hoje, é o nome de Jesus, é o nome de Deus. Zé, olha, não tira nota fiscal, não paga imposto. É todo mundo botando na banquinha, cada um que tem uma banquinha. Zé, é igreja demais. Abri lá no sítio, uma com o nome Jesus e meu dinheirinho. Zé, eu não sei o que é que tá acontecendo. Que, meu, eu aprendi desde pequeno, que a única maneira da gente chegar até o pai é em silêncio, Zé. É a gente, nas orações, é a gente meditando, né. Eu digo, ué, por quê? Ele disse, não, e por que essas igrejas é uma zoadeira tão grande lá dentro? Você passa na porta e é aquela zoadeira. Ai, meu Deus! Sai dele, Satanás! Sai de reto, espírito do cão! Aí ele disse, aí, Zé, eu acho bom quando passa, bebo de frente dessas igrejas, dessa zoadeira toda. Que os bebo vêem aquela zoadeira, aí fica na porta, olha pra aquele rapaz que vem pegar no seu contra-cheque. Que não tem um de camisa de manga comprida na porta. Ele diz, amigo, o que é que tá havendo aí dentro? Aí o obreiro diz, é Cristo operando. Ele diz, vem cá, não tem anestesia não, é? É no seco, que eu vou lhe dizer, é uma zoadeira. Eu digo, mas rapaz, ele sofre, Zé. Sofre. Obrigado. Sofre. E muitas vezes, se você não tiver jeito pra falar, pode dar uma confusão. Eu digo, o que é? Ele diz, não. Tô em pézão, mora vizinho lá do sítio, lá de casa. Eu digo, e aí? Ele diz, tô em pézão? Sabe como é sítio? Quem é o colunista social do sítio? É o dono da bodega. Ele sabe da vida de todo mundo. É quem sabe. Aí, ele simplesmente faz o seguinte. Tá lá, limpando o balcão. Tô em pézão, chegou lá e disse. Seu Joaquim, o que é que tá acontecendo com o povo na cidade por onde eu passo? É rindo, menina apontando. Eu tô levando chifre. Aí ele disse, rapaz, não ligue não. Não é nem esse chifre todo também, não. É na faixa de 250 gramas. Não vale nada. Seu Joaquim, o senhor vai me dizer quem é que eu vou comer com os dentes. Tu é doido, é? Eu digo quem é, tu mata o cara, aí eu vou preço como o teu cúmplice. Vou dizer só o jeito dele. Anda de paletó, de gravata, todo arrumadinho. Oxê, tô indo em doidão. Tô indo em pézão, em doidão de um jeito. Porque ele disse que a molequinha viajava, ficou dentro de um mato, com umas carrapateiras que tinha de frente de casa com um revólver. Três dias com três noites, sem comer. E ele... Quando é um dia, rapaz, meia-noite, no beco da casa dele, vai saindo um pobre de um pastor. O pastor vem de uma rua de trás da cidade. Quando ele vê, cega. Corre lá, pega o pastor pela abertura. Bota o revólver em cima. Diz, tava onde? O pastor disse, no culto orando. Tá vindo de onde? Ele disse, da casa do senhor. Aí ele, tome bala, mata o rapaz. Ó, Zé, por falta só de conversa. Zé, eu não acredito mais não. O mundo tá se acabando. Eu digo ali, Vicente, quem deve tá se acabando é você. Porque o mundo não se acaba. Ele disse, se acaba, Zé, infelizmente o mundo tá se acabando. Antigamente, Zé, a gente era todo mundo unido. Hoje em dia tem uns deputados fedorentes que ficam inventando leis. Tanta coisa boa, precisão me inventar, fica inventando porcaria. Agora estão querendo separar o povo do Brasil. É, cota em universidade pra negro. Zé, a gente tem que ter cota nas universidades, pra gente pobre. Se tem algum estado onde a maioria é negra e vive nessa linha de necessidade, tudo bem. Agora, separar o povo da gente, o povo da gente é colorido, rapaz. Não tem quem separe, não. Eu queria que esse safado fosse pro Japão, pra separar japonês. Que lá é feito tudo em série. Os meninos chegam, a cabeça, papai, não sou seu pai, seu pai é aquele ali. O cabelo tá na casa da vizinha, como a mulher, nasce um menino, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, é tudo igual. Mas aqui, Um país multicolorido, que nós somos diferentes, eu digo a verdade. Tá, Vicente, você tem razão nisso. Ele disse outra coisa. Quando a mulher gosta do marido, do namorado, como é que ela chama ele de maneira carinhosa? Nego. Nego. Neguinho. Neguinho. Quando o cara já tá equilibrado na vida, Zé, que chamou um amigo pra comer uma galinha, tomar uma cerveja, o cara com uma galinha, disse, que galinha deliciosa, rapaz. Quem foi que fez? O cara com a maior alegria, disse, a nega véia. A nega véia na galinha, ela é primeira. Não pode mais dizer, Zé. Não pode mais chamar de nega, é afrodescendente. Meu amigo, eu fui comprar um bolo nega maluca e ia ficando preso na padaria. Quando eu disse, me dê um bolo, nega o cabelo. Não fale isso aqui, que você vai preso. Eu digo, mas conseguiu comprar, Vicente? Ele disse, depois de muito tempo, uma perreia grande. Foi que eu comprei. Eu digo, mas você desenrolou como? Ele disse, eu disse, por gentileza, por gentileza, me mande uma mistura de farinha de trigo afermentada para afrodescendente do sexo feminino com distúrbios mentais. Olho moído pra pedir um bolo nega maluca. Rapaz, eu digo, não, mas é assim mesmo. Ele disse, que é assim mesmo, Zé? Tá tudo mudado, o mundo tá se acabando. A gente chegava numa cidade, já sabia quantos viadinhos. Eu digo, epa, epa. Tu não vai que tu vai preso. O que é que tu tem a ver com preferência sexual? Futebol, religião, torcida de futebol. Cara, deixa as pessoas viverem do jeito que elas bem entenderam. Não, não é assim não, Zé. Eu não me adapto nesse mundo novo, não. Do jeito que vai, parece que eu tô vendo uns meninos na escola, professora. Feminino de homem. Viado, professora. Tá certo. Masculino de mulher. Sapatão, professora. Tá certo. A outra, professora, pode ser a chupa-charque? Pode também. Isso é safadeza, Zé. Eu digo, deixa isso pra lá. Que ir pra lá, Zé. A gente chegava na cidade, sabia que era dois viados que tinha lá. Ou era o colunista social, ou era o cabeleireiro. Hoje em dia, hoje em dia, os viados estão andando feito coentro, de mói. E não é viado grande, forte, não. É uns viadinhos de 13, 14 anos. Dos quatro finos, nem rola aguenta. Mas é tudo metido a mulher. Óio, óio. Zé, isso é safadeza. Isso é uma surra de cipó de boi. Eu digo, oh, me deixe o cara viver do... Não, Zé. Tá se acabando tudo. Só pra você ter a certeza, Zé, que tá se acabando. Veja só. Tiririca, deputado. Lula tá no aula em universidade. Eu digo, mas Lula é inteligente. Ele disse, é inteligente, mas não se formou em nada. Lula só terminou o Sobral, que é o povo que sobrou do Mobral. Até aprender a suletrar, no dia que ele foi receber o diploma, o ginásio cheio de professora, de gente, uma professora chegou e disse, e pra mostrar que o curso deu resultado, Lula. A suletra é o nome de uma fruta. Qual era dele? A suletrava uva, bem facinho. Uva e a vá. Pronto. Eu digo, e aí? Ele disse, esse homem empolgou-se demais e começou, queria suletrar pitomba. Eu acho que ele já tinha tomado duas, eu digo, e ela suletrou como? Ele disse, ele começou até bem. Feito, peipi, tomilipombeabá, pitomba. Saiu o povo correndo, era o povo rasgando diploma. Zé. Eu digo, Vicente, tu só aprende besteira. Não é, Zé. É porque a situação está difícil mesmo. Você vê até Sandy, aquela cantorinha, que a gente cresceu, ouvindo ela cantar, o que é que tu foi fazer lá no mato, Maria Chiquinha? Foi pro Serginho Grosman, pro Altas Hora, dizer que dar o ar é bom. Agora que eu estou entendendo porque ela cantava, o que é que tu foi fazer lá no mato, Maria Chiquinha? Olha. Eu digo, deixa de ter a mente suja, Vicente. Isso não é a mente suja não, Zé. É porque a gente é inocente demais. Mas nessas músicas que de menino cantar, cantiga de roda, só tem putaria. Eu digo, o que? Quem foi que lhe falou isso? Ele disse, eu que estou dizendo. Veja só essa música. escravo de Jó, jogava cachangar. O que é cachangar? Eu digo, eu não sei o que é cachangar, não. Ele disse, você vai saber agora. Pira, bota. Está entendendo? Eu digo, eu não estou entendendo porra nenhuma. Ele disse, deixa o Zé Bedeu brincar. O que é Zé Bedeu? Eu digo, eu não sei, Vicente. Ele disse, Zé, tu é leso demais. Rola é o bicho que tem mais apelido no mundo. Você não está entendendo que Zé Bedeu é rola. Tira a bota, deixa o Zé Bedeu brincar. Guerreiro com guerreiro fazia que diz a espadinha. Um no outro. Eu digo, rapaz, isso é uma mente horrível a tua, bicho. Zé, virou safadeza. O mundo está pedido e não se encontra mais, não. O mundo está pedido, Zé. Você vê, homem casando com homem. Isso está certo? Para acabar de lascar, Zé, o cabo a casa com o outro e ainda adota uma criança, rapaz. Como é que fica a cabeça desse menino? E um dia, simplesmente, um foi tomar banho com um deles quando viu o rapaz e disse, papai, que lapa de rola, papai. Aí o safado disse, tu não viu a de tua mãe, da duas e da minha. Isso é safadeza, rapaz. Vicente. Vicente, deixa essa porcaria para lá. Que deixar para lá, Zé? Eu sou do tempo que homem era homem, rapaz. Que chave foi feita para fechadura, Zé? Tu não está vendo, não, que está descambando para um lugar sem volta? Antigamente, como era que os meninos começavam a vida sexual? Eu disse, papai, não me lembro, não. Ele se lembra. Era uma cabrinha. era uma burrinha. E muitas vezes a lavadeira. Na beira do açude, as lavadeiras se sentavam de perna aberta, subiam o vestido, batiam a roupa numa pedra, passando sabão, e os meninos de longe olhando o fundo da calça dela, e por aqui não vem ninguém, por aqui também não vem. Os meninos matando o pobre do sabiá pelado. Tanto é, Zé, que dois primos chegaram e disseram, Joga! Vamos comer essas lavadeiras tudinho para passar aqui na beira do açude. Agora vá lá para dentro das carrapateiras que eu não quero estar olhando a sua cara. E esses meninos meteram a mão de oito da manhã, tão mimão, tão mimão, tão mimão. Quando deu onze horas, um se levantou e disse, Joga! Joga! O outro se levantou lá todo suado, disse, o que é? Já gozasse? O outro disse, não, ele disse, não goze não, quer ser mamãe. Aí hoje, aí hoje, essa safadeza, você não vê como era no sítio? Como é no sítio? pobrezinho do véio, trabalha, é um feijão, é um milhozinho, bota para vender, o dinheiro, manda os filhos estudar na cidade grande. Fica ele e a véia sozinhos no sítio. Primeiro, as véias do sítio não morrem. Vocês já viram enterro de véio no sítio? As véias entram num processo de murchar. Não sei se vocês já viram, elas vão murchando, 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 aí, desaparece. Ao ponto de chegar e dizer, cadê a vovó? Aí, disse, não, a vovó faz três anos desapareceu, eu não vi mais vovó não. Aí, véias vão murchando e o véio vai ficando tarado, eu nunca vi um negócio desse. O véio vai ficando safado. É as galinhas aqui, um galo correndo atrás e ele, ei, eu tô aí também, deixa a minha. O véio sente necessidade de uma coisinha nova em casa e fica botando na cabeça da véia. Você tá muito cansado, minha véia. Arranja uma pessoa pra lhe ajudar. O véio safado. De tanto insistir, a véia adota uma pirrô totinha. Aí, o véio fica viciando ela no dinheiro, Zé. É uma sandália, é um corte de tecido, é uma tiara, é um brincozinho, dinheiro pra ir pro circo e a bichinha crescendo e o véio investindo. E a véia cai nos pedaços e ele tá, tá, tá. Quando ela completa 17 anos, já de peitinho, de bundinha, toda arrumadinha, chega de 11 horas e ele diz, padrinho, padrinho, me dê dinheiro pra eu ir tomar umas cachaças num pagode com meus amigos. Ó o véio diz, hoje você vai pagar é o investimento. vai lá pro seu quadro, tira a roupa que eu tô chegando. Oxe, padrinho, madrinha vai ver, que vê que nada, eu vou ver se sua madrinha tá em ordem ali. Quando o véio acende a luz, Zé, tá lá o desmantelo. A dentadura da véia dentro de um copo d'água. Chega a água, tá azul, só caco de bolacha. A véia pegou um peito, fez um travesseiro. É um ronco pra dentro e um peidinho pra fora. E o véio na porta, essa tá morta. A véia de perna aberta, a calcinha já perdeu o elástico, é um tufo de penteio saindo. Zé, o chibio parecendo uma vaca morta. A véia disse, não, tira a roupa, apaga a luz, Zé, e vai pro quarto da bichinha. Só que o que acontece é o seguinte, quando ele vai pro quarto da bichinha, esse povo do sítio gosta de arear, pulir as panelas e botar debaixo da pia. Aí lá vai o véio, doidinho, no escuro, nu aí, tá, numa frigideira que tá com capilar de fora. Aí a frigideira, tưl, 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 tưl. A véia, safi, aí o véia só com o eixo, assim olha pra ele, diz mais, 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 mais. Deixa de marmota, Miro. Para com o munganga. Quem já viu o sonando de pau duro, Miro? Vai te deitar. agora hoje é essa safadeza Zé, está tudo escuiambado hoje em dia o jovem não tem mais nem respeito pelos adultos você vê, você sobe no ônibus e está lá um cabra do cabelo de pica-pau de perna aberta, o ovo saindo ele sentado na cadeira com a porra de um telefone e uma pobre de uma velha com a sacola na mão vai para lá e vai para cá e ele não dá o lugar um safado, falta de educação nesse país, rapaz ele é assim mesmo, rapaz, é complicado ele só é Zé só para você ter uma ideia no Japão, quando um jovem quer se aconselhar procura um veinho aquele, os cabelos brancos, a careca isso é sinônimo, o cara já adquiriu muita experiência no Japão, o jovem se aconselha com os veinhos que já passaram por tudo e aqui, aqui o jovem quando vê um velho fica com deboche dizendo, eita, aquele ali está igual a tamanto só o couro e o pau eu vi, foi três velhinhos no bar, rapaz dois na frente deviam ter a mesma idade uns 86, 87 e um caindo nos pedaços já com 98 atrás aos dois na frente conversando aí um disse para o outro compadre, eu estou sem dormir há mais de quatro meses eu não prego as pestana eu já vendi até a cama eu não durmo para que molesto eu quero cama aí o outro disse tu já experimentou o chá dona Naná de cacimba de dentro aí o outro velho disse e é bom ele some a última vez que eu tomei o chá dela eu não me lembro nem a quem entreguei a xícara já fui dormindo aí Zé o veinho que tem 92 anos que está atrás entrou na conversa dos dois e disse pô, eu durmo de capotar eu durmo com a babacai aí o outro perguntou senhor faz o que meu tio? ele disse, punheta o que rapaz? com 92 anos o senhor tocando mal o senhor goza aí disse, goza eu não gozo não mas eu canso aí vou dormir aí Zé os meninos os boizinhos que estavam do lado de fora pegados no pé começaram a zonar com o veio aí um menino disse lá de fora para você ver que os veios é a ciência toda Zé há um boizinho lá de fora querendo tirar a graça com a sabedoria do veio aí disse meu tio o senhor sabe como é que capa a veio? o veio disse não ele disse, costura a boca os meninos os meninos tudo rindo aí o veio disse você sabe como é que capa a boizinha? aí o menino disse como é? eles costuram o cu aí o outro disse tá vendo? não vá mexer com o veio isso é sabedoria Zé o veio se arretou cheio de gente na porta da mercearia aí o veio se levantou e disse isso é país de doido cadê o respeito dos jovens pelos veios? agora vocês estão pensando e apontando por menino vocês estão pensando magote de asilado que eu tenho inveja de vocês porque são novinho? vocês estão me vendo assim com 92 anos eu fui criado meu filho eu fui criado foi no mocotó mocotó com cuscui eu fui criado na rapa de rapadura com coalhada eu não tenho inveja desses cabrinhos novos não eu estou com 92 anos mas eu faço coisa que menino de 18 não faz aí ficou todo mundo assim aí disse o que é que o senhor faz que menino de 18 não faz ele disse dou dois nó na rola aí o cara vai dizer é mesmo é dois nó ninguém dá não menino novinho tudo durinho como é que aí dá nó aí eu digo mas Vicente será possível que só sai putaria rapaz esse tempo que a gente está conversando só sai safadeza ele disse não Zé porque o cabra quando fica velho é um desmanteiro você vê só se você tiver alguém na sua casa Zé que o queixo caiu não invista mais dinheiro tire logo uma foto boa para fazer o santinho dele que o velho quando o queixo cai parece que desliga tudo ele não pega mais nem AM nem FM veste um pijama de manga comprida é uma noda de mijo é uma lata de vique no bolso que ele dá uma ardedada na lata enfia no nariz assim umas goipadas dentro de casa o velho quando chega nesse estágio Zé nem tanjê gato ele pode eu digo tanjê gato como é isso ele se fazia assim porque se ele fizer assim se caga não tem mais pressão no turbo aí fica aquele freio de bicicleta atrás preto os netos levam ele para onde quer pega na manga da camisa por aqui vovô e ele não é para cá vovô ele Zé é aniversário do veinho a família está toda reunida bota o veinho num puf num banquinho no meio da sala é neto bisneto tataraneto é os pais as mães os avós está tudo lá e ele não sabe nem o que está havendo aí entra um pratozinho com salgadinho que o veio vai pegando papai papai o senhor vai comer salgado passou a pressão e lá para cima aí o pobrezinho do veio e é aniversário dele entra um pratinho com brigadeiro não tem coisa mais deliciosa do que um brigadeiro né Zé eu digo é verdade quando ele vai pegar e o filho papai o senhor está louco e sua diabetes aí lá vem uma menina com uma bandeja cheia de refrigerante ele disse Lúcia vai lá desapareça com esse refrigerante de pé de papai papai tem uma gastrite você se lembra que a semana passada deu um azia nele que queimou os cabelos do peito nem venha aí o pobre não pode comer salgados não pode comer doce não pode tomar refrigerante e é aniversário dele o bichinho daqui a pouco dá uma bobeira ele corre que papai está caindo segura papai aí apruma papai apruma e o velho lá daqui a pouco o velho vovô vai cair vovô vai cair segura vovô e volta quando for as três veio o velho dá pra me soltar não posso comer salgado não posso comer doce não posso tomar refrigerante quando eu estou me ajeitando pra peidar o caba vem a pruma nem peidar amigo Vicente mas é assim mesmo ele disse pra acabar de lascar ó pai mãe morreu tá morando com o primo joca dele no sítio pai tá com 90 anos e joca com 89 mora os dois sozinhos no sítio dorme feito marido e mulher são parentes são primos já estão tudo gaga a moleque toma conta deles dois disse que essa semana de madrugada veio uma zoada foi pra porta do quarto era pai implicando com o joca 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 ô joca o primo dele de lado fazia o que é o que é se joca me responde uma coisa você está tocando punheta joca aí joca disse tô por quê disse que essa não é a sua não eu fiquei pensando o porquê de tanta sacanagem de Vicente tinha que haver alguma mensagem e tinha meu povo foi a maneira mais prática que o Matuto encontrou de falar pra gente que a gente devia aproveitar nossa vida esquecer a vida dos outros porque simplesmente o ser humano perde um terço de sua vida tomando conta da vida dos outros e não é nem pra ajudar é botando defeito é mangando dos outros então vamos viver mais nossa vida vamos viver mais com pacimônia com alegria vamos deixar essas coisas que estão acontecendo aí fora que quem vem atrás que fecha a porta vamos ter consciência da gente deixa esse mundo novo por menino novo eu digo mas rapaz que discurso bonito porque Vicente não é nada disso meu povo porque o que eu fico modido é o caba sair daqui do nordeste passar três meses no Rio de Janeiro votar xeano é um besta nordestino não se mistura com ninguém primeiro que nordestino é cheio de vício de línguagem outra a maneira como o nordestino fala se eu encontrar um nordestino falando grego eu sei que ele é nordestino porque o nordestino só fala comparando pode prestar atenção eita tô mais enfadado que é passarinho em mão de menino não adianta meu povo a gente fala diferente na época do ano de 2000 quando eu fui pra escolinha tive que fazer um curso de postação de voz de dicção e ser acompanhado por psicólogo pra tirar os vícios de linguagem pra o povo do Brasil todo entender o que eu tava falando e eu fiquei revoltado será possível que ninguém entenda o que eu falo e é uma verdade a gente fala diferente eu tenho um amigo que é diretor musical lá da Rede Globo veio passar uns dias no Recife eu fui buscar ele no aeroporto ele chegou e disse Zé não saia de perto de mim eu digo por que? ele disse você vai ser meu intérprete eu digo intérprete? ele disse sim eu não entendo nada vocês falando eu digo que brincadeira é essa rapaz que a gente fala tudo português foi na hora que chegou um amigo meu e disse Zé eu digo que é? ele disse Ramanardi Carral aí eu olhei para o Rogê e o Rogê disse o que foi que essa joia disse? foi o que ele falou aí eu digo ele chamou para andar Carral ele disse que porra é Ramanardi Carral eu digo ele me chamou para andar Carral andar Carral é isso? Ramanardi Carral mas o cara feito Vicente que passa seis meses oito meses no Rio de Janeiro se lascando e quando volta volta chiando é triste que eu encontro com Vicente Vicente companheiro tudo em ordem ele de lá porra Zé Lezinha meu camarada tudo certinho eu liguei ao Fresca fala direito rapaz porra Zé essas mulheres do sítio são muito fracas rapaz são mais as mulheres de Copa ele diz que Copa? ele diz Copacabana cacete eu digo olha não vem com onda não que essas mulheres da gente aqui do sítio tem as canelas finas de subserra e descer serra é com um pote na cabeça para trazer água de levar menino três, quatro vezes na cidade para aprender a ler agora essas que você está dizendo eu conheço as mulheres do Rio Vicente a mulher bacana do Rio de segunda a sexta elas estão ou trabalhando ou estudando essas picaretas que ficam na beira mar queimando um chibio e virando de um lado para o outro de sete da manhã às sete da noite aquilo é umas picaretas que fica ali olha simplesmente bunda de borracha peito de plástico as pernas de homem tomando hormônio masculino e tudo falando parece Cid Moreira aquilo ali são as picaretas que já estão com a arapuca armada para pegar jogador de futebol imbecil e pagodeiro idiota que é para ele embuchar e passar o resto da vida comendo dinheiro desse povo aí ele disse não Zé porque a mulher que eu arranjei no sítio é o tipo da mulher que não faz sentido é de como é essa mulher que não faz sentido ele disse é umas gordinhas não junta os braços não faz sentido ela anda com os braços abertos assim por causa das gorduras não tem pescoço tanto é que eu comprei uma correntinha de Michelin ela sem pescoço mas meu pai me ensinou ela ia sair lá de carro dele uma dedada aí eu botei a correntinha pois essa mulher chegou para mim e disse onde é que tem um forró bom eu digo forró bom é uma tradição vamos para a campina Zé eu fui dançar com essa mulher lá na pirâmide sem saber que essa mulher tinha um mau hálito porra essa mulher chegou para mim assim tudo em ordem vem cá não sem brincadeira isso é o que é super homem logo vi desse tamanho só pode ser daqui mesmo você é um mini super homem tu é? rapaz honra vai tá fazendo tá fazendo um piratinha é é não cresce esse não rapaz tu tá menor me lembro tu batia aqui em mim olha porra Zé essa mulher me chamou para dançar eu sem saber que ela tinha aquele mau hálito chega na pirâmide em campina ela me puxa para cima dos peitos dela e detona na minha cara você dança forró quase que a bola do zói cai eu comecei a enguiar e empurrar ela para trás e ela me puxando dança ou não dança eu digo minha filha quando saiu de casa hoje deu um trago num toleto foi que molesta você tem na boca ela disse na boca eu tenho uma ponte eu digo tem alguém cagando embaixo não é possível eu tenho um trago 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 eu tenho um trago